Chega aí, chega aí, ô Razeiro, vem cá, vem cá, vem cá, aí, aí Para a mão de nós, vem, vem, fala o mal de mim, para a mão de tu, para a mão de nós Vem, 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 vem E aí, olha pra tua cara e dá até desgosto, aí, meu mano, namorado, até olho teu rosto É porque cê acha que é bom, mas é o oposto, por isso que você, meu mano, não faz proposto Ah, tu falou que ia gastar aí, não tá legal, só olhou pro meu rosto, não gastou, foi analista facial Isso que tu fez, mandou suporte, no mínimo Eu não tô olhando pro seu rosto, eu olho, eu faço a testa, meu mano, porque sabe que a sua rima não presta Mas eu não sou médico, mano, aquilo improvisado, mas não faz de uma boa, a parte de rima tá atestado Ah, tá atestado e seu malé, mas botar a gru pra batalhar, cê tá testando minha fé Ah, rebobinador, cê fala da minha testa, que esse é um garcês que não faz a rima que faz Tô testando sua fé, na rima eu tô tranquilão, mas esse é o leão, vai perder e não vê se faz testão Passa a visão que na rima, meu mano, é tudo de improvisação Tu é rima velha e sem essência, não vou fazer testão, mas tu rimando sua testa na paciência Aê, olha só, essa é a minha vez, tô gastando, meu mano, cê tá apanhando, né, garcês É rima velha, mas você só fala groselha, meu mano, cê sabe que a rima você repete Então você é grapete, refrigerante, meu mano, tá sem gás, meu mano, ator que está Ah, na moral, então, não colabora, grapete, repete, terraco, pênalti, falam pra anunciar de fora Aí, no capulador, o segundo round, primeiro, você perdeu Quem achou melhor a gima de Garcia e de Passabarulho? Quem achou melhor a gima de Leal e de Passabarulho? Goal! Segunda plateia, Leal. Jurado? 3, 2, 1... Leal, primeiro round. Ó, levanta a mão aí. Vamos passar aí mesmo. Já é? Rasek, Luke, levanta a mão. Isaac, Jamal... Sem bagunha, eu sou sincero. Já é? Bota a mão, família. Jesus é rei! 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 Um salve para o Júnior, que fez no Plata 7 o que vocês querem ter? Sangue! Um salve para o Júnior, fez no Plata 7 o que vocês querem ter? Sangue! Ó, então vai sentir o baque, eu vou fazer meu ataque. Cê falou de mim, eu falo do teu cavonhaque. Sua barba mais falhada que a carepa do Tupac. É verdade, mas cê sabe que não tem habilidade. Bagulho é louco. Vai lá, pipoca, pipoca. Ah, não tomei pipoca, eu vou falando. Cê sabe que nessa base eu tô te amassando. Nem é pra tomar pipoca, olha só cê é maloca. Você pediu pra batalha e na batalha é pipoca. Oh, pipoca. Mas agora a sua rima é vagabunda, meu mano. Mas pipoca é feita de milho, mano. Mas você faz o milho, tu come e tu tem fogo na boca. Na moral, quem queria? Palmas, nota zero pra analogia. Olha só um, que eu vou falando. Olha o que que você tá assimilando. Palmas pra analogia. Pulsando o seu alil pra fazer cacofonia. Mas se tu acertasse a rima eu até acreditaria. Mas calma aí, você não é o alil. Porque cê não veio da ziel, mas ficou louco de ribotril. Mas cê sabe que vai se ferrar. Não acerta a rima, mas tua testa tá fácil de acertar, porra. Na moral, tá muito grande. Essa viessa eu fui bastante. Olha só, então cê sabe que eu sou bom. Cê falou que cê acertou minha testa só não acertou minha testa. Falou que minha testa de acertar, isso é verdade. O difícil de acertar é o seu tom de qualidade. O tom de qualidade, mas meu tom é constante. Ai por isso mano, que eu faça todo instante. Eu falei que eu era médico, mas eu vou atestar agora. É o primeiro caso de testa gestante. Vamos a votação. Quem achou melhor a Gima Gileal passar barulho? Teste 3 Teste 3 Car 6 Leal Car 6 Car 6 Car 6 Segunda patéia, jurados. 3, 2, 1 Você disse testa, gente? Teste pra caralho, porra. Teste 3 Teste 3 Teste 3 Aqui ó Aqui ó Aqui ó Pô, você tá com o fone, ó É pra manter aqui do aurida aí Puxa do aurida aí Ei! Baixa a cofonia Baixa a cofonia Ei! 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 овой Ei! 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 Vai pagar parada! Vamos à votação Quem acha o melhor ativa de Lireal pra passar barulho? Gol! Garcês! Gol! Segunda plateia, Leal, Juratos, 3, 2, 1. Eu tô gravando. Marielin pra tudo, não sei. Marielin pra tudo. Tu me ajudou o balde no final. Agora sou eu.